Uau, deve ter água aqui também, né? Tem várias estruturas então, a gente pode ver, várias estruturas, várias construções, fornos, com certeza, tumbas, aqueles fornos que a gente viu lá em cima, muita água pingando, se a gente bebe um pouco de água aqui, fica sem ver a lanterna aí. Então, vamos lá, vamos lá.